Nós somos os Muppets E esses são nossos maiores fãs Empolgada para a nossa viagem a Los Angeles Alguém está vindo Com licença Que coisa A Disney apresenta Vocês têm muito talento Olha só, sapato Pum Só falta a patente A O maior acontecimento da história de Hollywood Os espetaculares Muppets Isso é incrível Só tem um probleminha Vou ser bem franca, não são mais famosas Poxa, ela não precisava falar assim na cara Vamos começar por baixo até voltarmos lá pro topo Não tá vendo que eu tô preocupada? Vamos lá, gente, vamos Primeiro passo Você não fez tartarugas ninja? Ah, eu fiz, eu fiz sim Viajar pelo mundo Vamos viajar pelo mapa Pra Paris Segundo passo Preparar o show Fique sabendo que eu vou fazer um dueto com meu novo parceiro Olá Vamos tentar o salto de novo Ah, o salto de novo Tá bom, quando eu contar, então Em três Dois Passo final Acredito em você, em você, em você e em todos vocês E agora as galinhas cantoras Fazer o mais delicado Diferente Prepare-se para o boliche de cabeça O quê? Eu não topei nada disso Cheio de celebridades e sofisticado Filme de Muppets já produzido de todos os tempos Obrigado Eu estou bem de pé Delícia Esse filme é em 3D? Não, os Muppets estão na mesma dimensão de sempre Se liga Jason Segel Amy Adams Kermit O Sapo Miss Pig E apresentando o novo Muppet Walter E os Muppets Waka Waka Você foi substituída O que é aquilo ali? O quê? Os Muppets Assiste, assiste Ih, olha só Legal Obrigado